Como um humilde médico, professor, cientista, puxa vida, por que que tá assim escrito na história? Porque a primeira coisa que me vem em mente é que um bom médico, um bom cientista, tem que se aproximar de Deus. Perdeu o professor Paul Dess, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma especialidade que eu trabalho com proteínas muito pequenas. Mas aquele intrincamento, é uma coisa mágica pra mim, é tão claro pra mim que a razão não vai explicar isso. Eu tenho que pôr alguma coisa, se você não quer chamar de Deus, chama do que você quiser. Você quer dizer... Do que você quer chamar? Você quer dizer que, ao contemplar a sofisticada fisiologia da natureza, no caso a microfisiologia, é necessário se postular a existência de um design inteligente? Pô, tem que ter um arquiteto, não? Então, isso é uma discussão infernal. Dando, vamos nem começar. Não, 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 não é que nós vamos nem começar. Deixa assim, eu te dizer uma coisa. A minha cadeira na PUC é filosofia da religião. Eu estudo religião, basicamente judaísmo e cristianismo, são as minhas especialidades, há algum tempo, inclusive para a história que eu tenho estudado nos últimos tempos. É assim... Com isso eu quero dizer que eu acho a religião, uma experiência humana, fundamental. Eu não tenho essa experiência. Eu... Tem um filósofo romeno que eu gosto muito, chamado Emile Chioran, que viveu na França no século XX, que ele dizia, eu não nasci com o órgão da fé. Eu não nasci com o órgão da fé. Eu não tenho fé. Porém, quando eu brinco dizendo que eu sou um ateu não praticante, é porque eu não acho... Desculpa. Eu fiquei curioso. Sim. O que é um ateu não praticante? Um ateu não praticante é uma... Porque se você é ateu... Sim. Então... O fato de você ser ateu, você já não está praticando? Não, não. Um ateu não praticante é uma analogia, uma paródia da ideia do católico não praticante, que é muito comum no Brasil. Você fala, eu sou católico, mas não praticante. Ou eu sou judeu não praticante. Não praticante, então. Desculpa. É, é isso que quer dizer. Desculpa. O ateu não praticante... O ateu não praticante. É porque a maior parte dos ateus que eu conheço é chata. E tem um monte de ateu que acha que ser ateu significa que você é mais inteligente. E aí eu já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha que eu fiquei ateu com oito anos. O que eu quero dizer com isso? Ser ateu é muito fácil. O mundo é uma merda. Confuso. Complicado. Isso não significa que eu não tenha uma adesão à realidade, mas eu tenho uma adesão à realidade não pela teoria sobre o mundo, mas porque eu gosto das coisas. Eu sou completamente romântico, filosoficamente falando. Eu gosto das coisas. Não é porque eu acho que o mundo vale a pena. Eu acho que o mundo não tem salvação nenhuma. Não vai melhorar. Não acredito em evolução da humanidade. Não no sentido darwinista, tá? No sentido banal da expressão. Qual o futuro da filosofia? Futuro da filosofia? Eu acho que a filosofia sempre vai ter futuro porque o ser humano não tem cura. Então, assim, o futuro da filosofia, digamos, um pouco mais historicamente falando, é lidar com avanços da ciência, por exemplo, lidar com desafios que a ciência traz, mas eu acho que o futuro da filosofia é o que sempre foi. A filosofia é um conjunto de perguntas que dá à pessoa a sensação de que ela penetra melhor nas coisas. São as perguntas que importam na filosofia.